Ai Nicolete, cara de coita, maravilhosa, eu sou também dirigida pela Maximiliana Reis. É mesmo, olha o show, adoro a Maxi. Nós estamos no Bibi Ferreira, com o nome Acompanho que eu não achava a novela, e ela falou, eu dirigi aquela louca, aquela doida, eu adorei, não sei o que, e a Checa também é dirigida por ela. Ai, que paixão, você vai lá, mano, eu vou dar uma puta saudade dela. Vamos falar aqui que eu vou mandar esse vídeo pra ela. Maxi, te amo, tô morrendo de saudade de você, vê se aparece, sua puta. O Maxi quer dizer que é assim, paga o que você deve, tá bom? Eu que dei pra ela, coitada. Nada disso importa, o importante é o Serasa, né? Ela vai vir todas as meninas dos monólogos em cima de você. Maxi, beijos no coração da nossa diretora linda. Eu te amo, linda. Você também. Você maravilhosa, eu também. Vai lá nos ver, né? Vou, vou. Se não me acompanha, eu não sou novela. Não é bom? Ótimo. Tá bom, você tá com Deus. Eu também. Amém, tchau, beijo. Obrigada. Pode, meu amor, tira aqui que tá lindo esse painel. Olha as meninas querendo tirar fotos de Chaca. Pessoas estranhas. Como é o nome da artista que fez o painel? Katarina Roshiken. Katarina Roshiken. Quem? Katarina Roshiken. Katarina Roshiken. Não, é o seu. O meu é Coralina. Coralina. Você quer encontrar as meninas, joga no Orkut. Meninas, faça um cara de virgem. Já esqueceram, né? E olha quem tá tirando a foto. Que delícia. Nossa. Vem também, Delícia. Vem, Delícia. Pode vir. Quem vai tirar, pode tirar. Ela quer tirar foto. Pessoas querem tirar foto. Olha lá. Demorou, então. Vai vir tirar. Calma aí, calma. Quem vai tirar? Tira, perfeito. Tira. Vai fazer uma amizade já, né? Vamos lá. Cada um pega um. Não tem flash? Não. Tudo bem, então. Fica na memória. Tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigada, meninas. Fome é meu cartão. Tchaca. Vem cá que eu vou dar pra vocês também. Aprendi com a loira. Tudo eu gravo agora. Loura, depois você conta a sua vida pra mim? Toma, Delícia. Obrigada, divirtam-se, meninas. Essa loira me pegou dentro do banheiro. Foi uma coisa, a loira do banheiro. Maui. O que você tá fazendo no Fashion Week desse ano? Gravando drags em banheiros. E fazendo a linha Soul Virgem, né? Porque tá fazendo a cara de virgem. Me dá uma linha chata. Ela já esqueceu como é que é. Ela fica tentando lembrar. Esse menino do barco. Sim, sim, sim. Tô tanto eu que não sei. Teixeira. Quando você fala Tchaca? Tchaca, tchaca, nabuchaca. Olha, ela faz a sensual ainda. Pode ser sensual? Você pode tudo, gato. Ai, que delícia. Eu não resisti. A gente tá aqui fazendo a linha. O meu pé está doendo. O meu pé está doendo também. Mas nada disso importa, né? Carmen já sofria tanto na época. Gente, beijos. Joga lá no Orkut, tá bom? Que vocês vão ver todos os vídeos do São Paulo Fashion Week. Beijo e me liga. Ainda tô aqui. Tá com medo? Você vai ver na hora que tirar a roupa. Tchaca, 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 t